Música O programa hoje está visitando o Clube do Coração, o clube tradicional aqui de São José do Rio Preto. Estou falando do Rio Preto Automóvel Clube. Junto comigo está aqui o presidente, doutor Eladio Silva. Doutor Eladio, bom, está tudo bem com você, né? Graças a Deus, estamos levando. Pois é, doutor Eladio. Eu vim aqui hoje porque eu acho que é muito importante que a gente faça aí, de repente, uma retrospectiva do que foi 2011 para o Automóvel Clube, o que que representou para os associados a sua gestão no ano passado. Conforme eu havia dito para você, o ano retrasado, não sei se você se recorda, que o ano retrasado foi um ano de recuperação econômica do Automóvel Clube. Este ano nós já começamos, então, com um pouco mais de condições e fizemos as obras, muitas obras de infraestrutura. Inclusive, entre as obras maiores, nós fizemos a recuperação da nossa piscina, que já tinha mais de 50 anos sem nenhuma manutenção. Nós estávamos com o sistema de aquecimento já superado, com um grande gasto de gás. Então, nós mexemos na piscina, reenquadramos a piscina nas normas da federação. Hoje, ela é uma piscina que preenche todas as condições de receber uma competição, um campeonato, coisa dessa natureza. Fizemos também a substituição do revestimento, fizemos as alterações das partes metálicas da piscina. Tudo de primeiro mundo. Fizemos a substituição do aquecimento da piscina. Hoje, nós temos um dos mais modernos, sistema de aquecimento. Mexemos um pouco em volta do entorno da piscina, das pedras. Fizemos algumas reformas em banheiros, reformas pontuais e muitas reformas de infraestrutura que nós estamos fazendo. Algumas mais importantes, outras menos, mas todas indispensáveis para o clube. De forma que nós fizemos um investimento muito grande. Para este ano... E o Réveillon? O Réveillon, ele ocorreu novamente este ano, como ano passado, se você se recorda, foi um Réveillon muito bom. Nós estamos conseguindo resgatar a vinda dos associados ao clube. Isso é muito importante, né, Doutor? Muito importante. Esse é meu objetivo, né, Cida? Não só a criação de novos sócios, né, a manutenção dos sócios mais emergentes, mas principalmente o resgate dos sócios tradicionais, como é o seu caso. Nós fazemos muito gosto na volta dessas pessoas. E este ano nós fizemos novamente um Réveillon nos moldes do ano passado. E para você que tenha uma ideia do sucesso, já no primeiro dia de reserva, nós vendemos todas as mesas e adesões no panorâmico. Que maravilha! Vendemos um número muito bom na sede social, tivemos um buffet que foi muito elogiado pelos sócios e pelas pessoas especializadas que estiveram aqui no clube. Fizemos uma queima de fogos, eu não diria... É uma tradição, né? Mas cada vez, cada ano superando mais o outro. O Vralden tem uma parceria com a gente, todos os anos ele lança aqui fogos novos que são exportados. E foi uma queima também que durou um pouco mais de 10 minutos, muito boa. E nós sentimos que o número de pessoas que compareceu, a qualidade dos sócios que aqui estiveram, nos deu a sensação de que foi um sucesso. Que bom! Pois é, e para aí, para 2012? Para 2012 nós vamos continuar fazendo outras obras de vulto, vamos recuperar todo o salão social do clube. Aliás, é verdade, doutor, que hoje o clube tem câmeras para todo lado. Ah, sim, não sei se você viu... Eu fiquei sabendo hoje, eu achei isso muito interessante. Não sei se você percebeu, duas pessoas que passaram aqui agora. Este é um técnico de alto gabarito que está aqui complementando algumas câmeras a mais. O nosso serviço de telefonia hoje é um dos mais modernos que nós temos. Nós estamos mudando os nossos telefones celulares internos, que é um plano que nós temos para todos os funcionários importantes, aqueles que devem ser comunicados, passando para um sistema novo também. E estamos implantando agora, não sei se você soube, nós fizemos um estacionamento, terceirizamos esse estacionamento para que ele funcione melhor, mas existe uma passagem entre o clube e esse estacionamento que torna ele próximo a 20 metros da área esportiva do clube. Eu sabia porque eu já conheço, já estacionei lá. Exatamente, então você conhece bem. Mas estava uma entrada meia franca, agora nós estamos instalando uma catraca que tem o nome vulgar de torniquete, que não permite que passe mais de um sócio por vez. Esta catraca será toda eletrônica, integrada no sistema de segurança do clube, e como eu estava lhe dizendo também, estamos acrescentando mais algumas câmeras. Essa câmera não é para vigiar o sócio. É para dar uma segurança maior. Não é para invadir a privacidade das pessoas, mas para que o clube torne-se mais seguro e qualquer evento que possa ocorrer aqui, nós já estaremos com o socorro necessário. Eu achei muito importante. Bom, doutor, eu quero aproveitar a sua oportunidade, que já que nós estamos aí no início de 2012, primeiro lugar, desejar saúde para você, para você poder comandar, continuar comandando isso aí com tanto dinamismo, com tanta dedicação que você vem fazendo, com tanta seriedade, que eu acho que isso que é mais importante. É uma obrigação nossa. E aproveitar também, desejar a toda a diretoria do clube, um 2012, bem bacana. E é isso aí. Deus continue abençoando todos os associados do Automóvel Clube. Eu espero que em 2012, tal qual os anos anteriores, eu continue contando com a sua presença. Deus quiser. Um abraço grande, Eladio. E o programa de Cida Carano termina por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados durante toda a semana aqui no Canal 16, o Canal da Cidade. Porque sempre eu vou trazer um programa, uma matéria bem bacana para todos vocês. E não se esqueça que eu tenho a coluna no site. É www.cidacarano.com.br. O programa está lá também, viu? O programa está lá também.